A educação ambiental é um processo educativo em que se constroem valores importantes relacionados com a conservação do meio ambiente. Nesse contexto, nasce a necessidade de ensinar os 5 R's, 5 termos que nos ajudam a compreender como devemos comportar em relação ao meio ambiente. Você sabe o que são os 5 R's? Repensar hábitos e atitudes, reduzir a geração e o descarte, reutilizar aumentando a vida útil do produto, reciclar transformando num novo produto, recusar, responsabilidade, produtos que agridem a saúde e o meio ambiente. Elaboramos para você e sua família o jogo da roleta dos 5 R's. Rode a roleta, aprenda mais sobre o meio ambiente e brinque. Importante que se realize uma tarefa por dia. Divirta-se! Música 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 Música